Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mamãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade de Deus para a minha alma. Dá-me a tua bênção, mãe, para que eu faça todas as minhas ações sobre os vossos olhos maternais. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa e Nossa Mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa e Nossa Mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa e Nossa Mãe. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a Ti as homenagens que tem de direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhes deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na Tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração e Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade, da minha tal, a Tua divina vontade. Vem, divina vontade, nessa ação que eu estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém? Fia de Deus é tudo e eu sou nada, Pai, eu te amo. Meditação do Livro do Céu, vol. 25, 20 de novembro de 1928 Quem vive no querer divino está em posse do dia perene, não conhece a morte e se torna dono do próprio Deus. Eu me senti completamente abismada no Fiat Supremo e a minha pobre mente perdia-se em tantas verdades surpreendentes para a minha pequena capacidade. Todas as manifestações que meu doce Jesus me havia dito sobre o seu santo querer se aliavam em minha pobre alma, como tantos sonhos de beleza encantadora um dos tempos do outro. Uma plenitude de cada alegria e felicidade que cada verdade possui e que enquanto parecia diferente, estes sonhos formavam um só. Que encanto, que beleza arrebatadora! Estes sonhos assediavam a minha pequena inteligência e eu mandava nesta luz interminável. E como surpreendida, pensava em tantas coisas acerca da divina vontade. E o meu sempre amado Jesus, movendo-se em meu interior, me disse. Aqui nesse começo, que Jesus vem trazer aqui pra nós, que todas as manifestações que havia dito sobre o querer se alinhavam na pobre mente, né? Se alinhavam na mente de Luísa e se formavam esses sós, né? De beleza encantadora. E isso Jesus faz na nossa vida, né? Que cada verdade, cada verdade que Jesus traz é um só que Ele manifesta em nós, né? Na nossa alma, na nossa vida. E essas verdades, elas se alinham na nossa mente, né? E na nossa alma se encarna em nós essas verdades que Deus me dava pra nós. No nosso interior. E formam esses sós, né? De beleza encantadora. Esses sós que nós vamos levar a mais pessoas, a mais almas. Essas verdades que Deus nos traz. E Deus vai formando cada alma no seu querer divino, né? Cada alma vai sendo formada. E é isso que Deus fez na nossa vida e tá fazendo. Cada dia, né? Formando, vivendo em nós. E nós sendo Deus. E Deus vivendo no nosso interior, né? Deus fazendo tudo isso e se alinhando tudo. E colocando tudo no lugar que é pra ser colocado, né? Alinhava em minha pobre alma como tanto só de beleza encantadora. Uma distinta da outra. Aí é que Jesus vem falar. Minha filha amadíssima, filha do meu querer. Quem é filha dele está em posse do dia perene, que não conhece a noite. Quem é filha da vontade divina não conhece a noite. Tudo é luz pra quem vive em meu querer. Suas propriedades são luz, beleza, alegria e felicidade. E isto é nada. Nós, ao dar nossa vontade, a criatura, a tornamos dona de nós mesmos. E nós colocamos a disposição a fazer e vencer o que quer. Porque não é o querer humano que nos domina. Então tudo vencemos, então tudo vencemos, tudo vivemos, tudo enfrentamos. Porque nós não enfrentamos com a vontade humana. Mas sim é Deus enfrentando em nós. Nós não fazemos nada. É tudo Deus fazendo em nós. Então somos propriedade divina. Nós somos essa propriedade divina que Deus vai usar, que Deus vai viver e que Deus vai fazer. Então pra nós que vivemos na vontade divina, que Deus vive em nós e nós vivemos em Deus, nós somos esse Deus. Então nós não agimos, é Deus que age em nós e nós fazendo tudo em Deus. Nós sendo essa luz divina. Nós somos essa propriedade divina, né? Nós somos essa beleza de Deus, essa alegria, essa felicidade que é Deus em nós. E aqui fala, né? Que ao dar nossa vontade, a criatura, tornamos dona de nós mesmos e nós não colocamos a sua disposição. A fazermos e vencer. O que que é? Porque não é um querer humano que nos domina. Não, mas nosso próprio querer. Que tendo bilocado na criatura, o querer de Deus, né? Que pode estar, essa bilocação, é estar em vários lugares, né? Ao mesmo tempo. Em várias criaturas. Esse amor de Deus, essa vida divina. Sendo formada em cada criatura. E tendo a disposição em fazer e vencer, porque não é um querer humano, nós domina. Tendo bilocado na criatura, seu fazer, dizer e vencer, não é visto por nós como coisa estranha. Quando nós fazemos algo que às vezes a gente olha, mas ao pensamento humano, vê como impossível de resolver as situações, os problemas. Mas nós, na vontade divina, nós não vemos essa dificuldade, porque nós não resolvemos os problemas, nós não resolvemos nada. É Deus que resolve em nós. Então, nós temos essa disposição para Deus fazer em nós. E essa confiança plenamente em Deus, né? Essa confiança plenamente em Deus. Se, se... É aqui diz, se fazer, dizer e vencer, não é visto por nós como coisa estranha a nós, mas sim como coisa nossa. E gozamos em fazê-la dizer, fazer e vencer muito mais que ela nos vence a nós. E nós a vencemos a ela. Então, ao dar nossa vontade, ao dar nossa vontade, a criatura e ela, ao recebê-la como vida própria, abrimos uma competição entre ela e nós. Ela é entre o nosso campo divino e domina como dona. Deus que nos dá esse campo divino, né? Deus que domina a nossa vida. Deus que domina. E nós tornamos dono da vontade, né? Da vontade de Deus, da vida divina. É a vida de Deus encarnada em nós. E nós gozamos tanto ao ver... E aí fala... E nós gozamos tanto ao ver, querer, dominadora dos nossos bens e de nós mesmos. O que podemos negar? O que podemos negar o nosso querer? Nada. Mas bem temos que prazer em pôr fora nossas mais íntimas alegrias, nossos segredos, nossas eternas beatitudes para fazer rejubilar a pequenez da criatura. Um dia ele reina e tornando a dominadora delas, nós entretemos e abrimos o jogo entre ela e nós. Por isso, a coisa maior não podia dar a nossa vontade, porque só com ela, ele podia chegar onde quisesse e fazer o que quisesse. Até torna-se dominador do que a nós nos pertence. Dominador de tudo de Deus, né? De tudo que pertence a Deus. Da vida de Deus. Isso não fizemos ao criar as outras coisas. Elas são dominadoras de nós. Não podemos fazer o que querem. Seus direitos são limitados. Porque ao criar o homem, houve uma explosão mais intensa de amor. E nesse arrebato de amor, o tudo se fundiu em nada. E o nada adquiriu sua vida no todo. E para tê-los mais seguros, damos-lhe nossa divina vontade como patrimônio. Não há patrimônio maior do que a divina vontade. Foi isso que Deus deu à criatura. Mas muitos rejeitaram. Muitos rejeitaram esse patrimônio que Deus deu, né? Ao cair no pecado. Ao se dar ao pecado. Ao não querer se voltar para Deus. Esse amor, né? A ter essa intensidade de amor. As coisas de Deus. E fazer só o que é vontade de Deus. Aí os direitos são limitados. E é o que fala, né? Que ao criar o homem, houve uma explosão mais intensa de amor. E nesse arrebato de amor, o tudo se fundiu do nada. E o nada adquiriu sua vida no todo. No todo de Deus, né? O nada adquiriu-se essa vida no todo. O todo de Deus, né? Que é a divina vontade. E para tê-los mais seguros, damos-lhe nossa divina vontade como patrimônio. A fim de que um fosse o querer. Com uns os bens, porquanto a criatura é capaz. E tanto o amor de um e do outro se faz dominar mutuamente. Por isso a coisa mais bela para nós, que mais nos arrebata e glorifica, é a alma onde reina nosso querer divino. Por isso a coisa mais bela para Deus, e mais glorificado, é a alma onde reina a vontade de Deus, né? Porque ali Deus faz morada. Ali é onde Deus habita. Ali é onde Deus pode trabalhar, né? Onde Deus pode se movimentar. Onde Deus pode falar. Onde Deus pode ser essa luz. E esses sóis. Porque só ela é que não nos faz dizer. Basta o nosso amor. Nos dá. Mas sim que temos sempre para dar. Sempre para dizer. E para gozar. De mais a torna-nos vencedora de nós mesmos. Por isso, se atente, filha minha. Se tudo quiseres fazer, o nosso querer que reina em ti. Se tudo quiser fazer para Deus, voltado para Deus, olhando para Deus. É o querer divino que reina. É o querer divino que reina na nossa vida. Porque quando nós damos a nossa vontade para Deus. Nós fizemos esse propósito com Deus. Que Ele que vai viver em nós. Então, nossa vida vai ser um reinado de Deus. E tudo que nós quiser. Tudo que nós fizer. É Deus que está fazendo. É para Deus. É Deus que está reinando em nossa vida. E nós temos de ter essa consciência. Que Deus deu. Que Deus deu. Não deu nada maior do que a divina vontade. Não tem nada maior do que a divina vontade. E ela que domina nós. Ela que é a dominadora de tudo. De tudo que nos pertence. A divina vontade é Deus que nos domina. É Deus que nos guia. É Deus que nos alimenta. São as verdades de Deus. São as verdades de Deus na nossa vida. E é Deus que nos alimenta. E a gente sente essa presença real de Deus. Que nós temos na nossa alma, na nossa vida. Nós temos sentimentos. Nós temos os sentimentos. Mas são os sentimentos de Deus. Porque é a vida de Deus. Mas é um sentimento olhando para Deus. É um sentimento humano. Nós amamos a criatura, mas com amor divino. Não com amor, né? Com amor divino. E a gente vê esse amor de Deus tão grande na criatura, né? A gente vê esse amor de Deus na criatura. A gente vê que Deus é uma criatura. E Deus quer salvar a criatura de qualquer forma. Deus pode dar à criatura um castigo, uma doença. E dessa doença, desse castigo que Deus traz, ele vai trazer um bem maior para a criatura. Uma purificação de sua alma para poder te salvar. Que Deus não cai ninguém no pecado. Deus não criou ninguém pecador. Deus criou toda a criatura de amor. E Deus deu a sua vontade, mas a criatura rejeitou. A criatura rejeitou. E não deu esse amor que Deus estava dando. Amém? E Deus vive em cada um de nós. Deus faz em cada um de nós. Deus nos alimenta. Deus é essa alegria que nós sentimos. Essa felicidade. Deus é a nossa vida, né? E nós temos essa disposição para ser Deus, para servir a Deus, né? Para viver para Deus. Nós somos só um instrumento. É isso que nós somos. Um instrumento para dizer eis-me aqui, Pai. Faça o que o Senhor quiser. Seja feita a sua vontade, não a minha. Seja sempre feita a tua vontade, Pai. Eis-me aqui. Não sou mais eu que vivo, mas é o Senhor, Pai, que vive em mim. Nós temos que ter essa disposição e vencer as batalhas na era vida. O posto que Deus nos colocou com esse amor infinito e com essa vontade que é dele. Nós temos essa vida própria, mas é a vida própria de Deus. Né? Essa é a vida de Deus. Nós temos essa dignidade e o sonho de Deus. Essa humildade divina e a humildade divina que Deus nos dá, né? Essa humildade divina que Deus nos dá. E nada nós vamos negar o que é de Deus. Tudo que Deus nos pedir, nós estamos dispostos a fazer. que Deus habita em nós. Deus vive em nós. Ele que tem o comando, Ele que fala, Ele que age, Ele que pensa. Ele que nos domina, né? Por isso que Ele fala nesse trecho que Ele não podia, Ele não podia dar algo maior, criá-lo. Uma coisa maior, né? Que é a divina vontade. Por que que hoje nós, filhos, a divina vontade diante de tantas situações que nós vemos, né? Nós nos deparamos diante de tantas situações. Deus hoje nos permitiu ver essas situações. Porque nós temos o conhecimento de Deus, é Deus que vive em nós. Então, nós sabemos como olhar cada situação. Mas a gente vê a criatura em sua vontade humana, reclamando de tudo e vendo tudo com outro olhar. E o humano, ele não vai entender. E às vezes, nós temos o sofrimento de Deus por explicar ao humano o que é que está acontecendo, o porquê de cada situação, o porquê de cada tragédia. E o humano não acredita, o humano não vai acreditar da forma que você fala. Às vezes, acha até que você está lendo. E às vezes, isso nos dá a tristeza, mas é a tristeza de Deus, é a tristeza do mundo. Das pessoas estarem cegos diante das verdades que Deus traz, de Deus estar realmente abrindo o livro, o verbo, né? Que Deus está colocando a criatura à disposição para realmente falar a verdade. E é isso que nós temos sempre de fazer, pregar a verdade. Nós damos a nossa vontade e quando nós damos, nós vamos pregar a verdade, nós vamos falar da nossa vida, nós vamos abrir o jogo, né? Realmente falar. Pecamos, pecamos, vivemos um passado, talvez, horrível, mas não queremos mais. Por quê? Porque quem vive em nós é Deus, e Deus é puro. Deus é humilde, Deus é amor. O pecado é a ausência de Deus na vida da criatura. Quando a pessoa peca, a pessoa não tem o conhecimento do amor de Deus. E às vezes peca até mesmo sem ter o conhecimento que realmente é um pecado. Mas a partir do momento que você conhece a Deus, você tem pavor de pecar, né? Você tem pavor. E olha pra vida desregrada que talvez já teve e não quer mais. Não quer mais aquela vida porque você quer Deus. Você quer viver pra Deus. Você quer amar Deus. E é Deus que vive em você. Deus é luz. Deus é amor. Deus é alegria. E a gente só dá espaço pra Ele reinar. Pra Ele viver. E Ele que domina a gente. Não só mais os nossos sentimentos nem as nossas vontades, mas Deus que domina a nossa vida. E a gente chega onde Deus quiser que a gente chegue pra fazer o que Ele quiser. E Ele torna dominador de nós. e nós pertence a Ele. Né? Nossa vida é dEle. Nós temos a sua disposição sempre pra dizer a Deus seja feita a tua vontade pra ele vir aqui. A tua pequena filha. Né? Amém, filha.